Logo depois desse confronto que a gente viu aí agora, os policiais seguiram para uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio. 16 pessoas foram presas e 37 veículos foram recuperados. Você vê agora na reportagem da Nicole Tim. A operação mirava a criminosos que roubavam cargas de veículos. Mas a polícia ainda encontrou dois macacos prego com um dos alvos, que também estava com um carro roubado. Você adquiriu ele onde? Eu comprei um no mercado meu. Assim que chegaram na região, os policiais se depararam com barricadas nas ruas. Até mesmo pilhas de asfalto foram usadas pelos criminosos. Durante as buscas, os agentes localizaram, inclusive, carros de luxo roubados. Segundo a polícia, a Vila Aliança se tornou uma das bases operacionais da facção criminosa 3º Comando Puro, o TCP. As investigações apontaram que é de lá que sai o armamento pesado, como pistolas, granadas e fuzis usados nos roubos de veículos e de carga em diversas regiões do Rio. De acordo com os investigadores, lá também seria uma espécie de distribuidora de produtos roubados. Os veículos são cortados e clonados e alguns são trocados por droga. E as cargas são transbordadas para o interior dessa localidade e também são revendidas para comerciantes da localidade e também para outros receptadores. A polícia identificou ainda que o tráfico de drogas da região fazia blitzes para identificar possíveis policiais e bandidos de facções criminosas. Os crimes já resultaram em seis baleados e três motoristas.